Ah é, tinha gelo. Dá aí o copinho aí, por favor. Vocês ouviram isso ou foi só eu? Eu ouvi, mas não entendi nada. Eu entendi tudo. É a chuva. O que foi? Fala aí. É a chuva. Foi isso? Eu entendi, tá? Você entendeu? Ele não escuta, ele tem 30% dos ouvidos. Ao vivo? Alguma coisa ao vivo? Não, lá dentro. Então, mas o que você escutou? Fala pra mim. Não. É pesado. Atenção. É pesado, né? Você entendeu? Não tem problema, eu sou pesado. É pesadinho. Finge que você tá falando comigo. Vai lá, cara, que você não tá aí. Atenção. Hoje eu sei que hoje é dia de pagar a pena. Aô, Pio Jardim! Aô, Pio Jardim! Não tô de acordo.